Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à 16ª temporada do Som do Vinil. Vocês que nos acompanham desde 2007 sabem que aqui é o espaço da música brasileira, no Canal Brasil, e a gente traz para vocês discos relevantes da música brasileira do passado, mas a gente tem a preocupação também de trazer aqui o que está sendo feito na música brasileira hoje. E é exatamente por isso, nesse episódio, que eu vou conversar com Lucas Nunes, Júlia Mestre, Dora Morellenbaum e Zé Ibarra. Eles são o Bala Desejo. A gente vai falar sobre a história recente da banda e sobre o seu primeiro disco, Sim, 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 lançado em 2022. Pois muito bem, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, nos visitarem aqui nos nossos estúdios aqui no Rio de Janeiro. E já aproveito para perguntar a vocês, para que expliquem, para que falem sobre o título do disco. Sim, sim, sim. Três vezes, sim. Bom... É um papo longo, né? É ótimo, que bom, a gente tem tempo. É. Essa é uma pergunta bem importante, né? Eu acho que foi o primeiro ponto que a gente se aventurou, assim, a descobrir qual era o conceito, o que a gente estava fazendo, era sobre o quê, né? Aquelas composições que a gente já havia começado. A gente foi fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Descobrindo sobre o que era, ao mesmo tempo que a gente tinha que compor, porque a gente tinha um prazo. E a gente estava vivendo esse momento pandêmico, né? A gente foi morar junto antes de existir Bala Desejo. E estávamos sentindo, nas composições, essa coisa toda de um viver afirmativo, da nossa necessidade por isso, nesse momento. No viver no corpo inteiro, pleno, vivo, e pleno de vontade, né? De desejos e de... Enfim, uma coisa que a gente não estava podendo viver antes. E, de repente, nessa oportunidade que nos foi dada, de estar juntos, fazendo música, a gente achou um caminho possível para esse sim que brotava ali na gente. Brota em tudo, na verdade. A gente começou a ver isso, né? E foi legal, porque quando a gente meio que se perguntou o que a gente queria fazer, sendo um disco pandêmico, a gente poderia falar de várias coisas, de várias formas e de várias coisas. Mas a gente ficou com vontade de... Da nossa posição, que a gente estava, ofertar alguma coisa que pudesse servir de alguma espécie de alento. E como já que a gente não poderia viver um sim afirmativo do desejo do contato, de conhecer pessoas, de viver uma vida da maneira comum que a gente estava acostumado a viver, a gente resolveu viver isso no processo criativo. Tem essa frase da Clarice Lispector, tudo começou com um sim. E quando a gente pensou em fazer um disco, por também juntar, né? Lucas, Júlia, Dora, Zé, a gente queria juntar também outras pessoas a essa sopa, que seria a sopa do Bala Desejo. Então, o disco começa também com vinhetas, tanto do lado A quanto do lado B, em que a gente traz Sofia Chablau, Ana Frango Elétrico, Tim Bernardes, Duda Beat, e o disco começa com Caetano Veloso falando, né? Eu quero dizer sim dentro do mundo, dizer sim dentro da Kombi. Como dizer sim? Dizer sim. Dentro do sim, dizer. Venho, venho, que o Bala Desejo quer a gente. A Kombi Coutureira. A Kombi que passeia. A Kombi feita de areia. Combinou comigo o nosso caminho dourado. Do Bala Desejo, eu quero um beijinho olhado. Eu quero dizer sim dentro da Kombi, dizer sim. Dentro do mundo, dizer sim. Dentro do sim, dizer. E é muito doido como esse... O sim, sim, sim e o Bala Desejo nasceram meio juntos e se completando, né? Um com o outro. E também sobre essa unificação que a Júlia falou e essa vontade de também estar com todos os nossos amigos da música juntos. Os amigos não só da música, como os amigos do teatro, os amigos do cinema, os amigos da arte, em geral, assim. Mas essa sintonia artística, cultural, intelectual, ela vem lá de antes, né? Porque Dora declarou numa entrevista, né? Que vocês já eram uma banda sem ser banda. Lá dos tempos do colégio. Vamos voltar um pouco no tempo? E vamos falar desse tempo? Vamos. Acho que tem esse ponto em comum, né? Crescemos e estudamos na mesma escola. Por sorte, a gente teve também uma escola que incentivava bastante a cultura e a semana literária, a semana da cultura. Sempre tinham esses encontros de música, de poesia. Foi ali que surgiu muitos encontros além de nós quatro. Por isso que eu acho que a gente no final das contas foi morar junto na casa da Júlia, assim, nesse período da pandemia. Como isso tudo começou sem saber que a gente estava começando alguma coisa. Todo dia, toda hora Em todo lugar A mesma notícia na TV Passa tempo, passa nada Passa o meu café Estamos em pandemia, 2020 E aí meus pais fizeram o movimento de sair de casa. Seus pais saíram de casa, não você. Eles não estavam sendo bem com a cidade e resolveram ir para a serra. E aí eu fiquei sozinha em casa com um apartamento que tinham três quartos, assim. Então a gente, com três quartos a gente se dividiu ali e aí a gente resolveu fazer um quarto, que é o quarto do meu pai. A gente transformou em estúdio. A gente pegou a cama e aí virou em pé. Técnica e gravação. Parede acústica. É, e fez todo um... É, fez todo um tratamento acústico ali. E aí a Dora e o Lucas trouxeram vários equipamentos de carro, chegaram e aí montaram um estúdio de espuminha. A gente chegou com o computador tudo daquele jeito. Dois canais. Então a gente transformou o quarto num estúdio ali. E depois a gente chamou aquele estúdio de estúdio Lambi Lambi. Vocês aparecem nas lives da Cristina, da Tereza Cristina. Vocês são notados. A banda Enquanto Bala Desiste não existia ainda, né? Não. O pessoal do Festival Koala entende que vocês têm um potencial. Já está claro ali, né? Faz o convite para o festival. O festival é adiado. Está certo até agora? Está certo. Zé tem a ideia de fazer um EP do que vocês haviam escrito, composto. Vocês propõem para o Koala Records. Não, então gravem um disco. O repertório não está completo ainda. Vão para um sítio em Barbacena que é dos seus pais. Isso que é interessante. E aí no sítio, vocês continuaram agindo da mesma forma como agiam aqui em Copacabana? É porque a gente estava, pelo menos, naquele momento da casa da Júlia antes. Não era ainda. Não era ainda. A gente estava no disco da Dônica. E para mim também, para mim, né? No caso, tinha o disco da Dônica, tinha o disco do Caetano. Algumas coisas acontecendo. Então, não tinha essa, como a gente falou antes, pretensão, né? E depois que o convite foi feito pelo Koala e a gente se viu responsável para fazer aquilo acontecer, a gente agiu de uma forma, eu acho que responsável também. Com responsabilidade profissional. Virou uma questão de trabalho, uma questão de prazo. O que foi muito interessante, o que foi muito interessante, porque a gente, eu nunca tinha composto dessa forma, nem ninguém aqui, eu acho. A gente teve que abrir mão de muitas coisas nossas também para chegar no resultado, de ego, de tudo, de certezas, né? De trabalhar em grupo pede isso, né? E que bom, porque a gente acaba desconstruindo coisas que às vezes a gente não pensaria estando sozinho. E pela música, que é o grande, é a matéria-prima e essencial que a gente mais preza por, no fundo, não importa de quem foi a ideia, por quê e de onde, mas aonde a gente chegou, assim. Com mais, com mais. Com mais, com mais. Com mais, com mais. Com mais, com mais. Meu maior desejo é viver por enquanto Um pouco mais vivo, vivo e colorido Menos ou mais brilho Bem no íntimo da multidão Com mais, com mais. Com mais, com mais. Meu maior desejo É tirar desse engano Um amor contido Ou algum motivo Tudo é mais bonito Pela lente aberta da paixão Com mais, com mais. É isso. O editor do livreto Penso que foi ele Ou se foi a companhia A Noise Records Ou a Cola Records Que são Os dois seres que se unem Para lançar o disco E pedem Para vocês do Bala Desejo Escolherem dois discos cada um Então, baseado no que aconteceu Nesse livreto Eu queria fazer uma coisa Que tem muito a ver Com o som do vinil aqui Que é o seguinte Você fica com esse Você fica com esse Você fica com esse Depois me devorvo Então, você fica com esse Maravilha, hein? Essa contracapa é maravilhosa Eu descobri outro dia Eu acho que eu disse aquele Eu procurei na minha discoteca O LP do Take Six E não achei Eu sei que ele está lá Mas a tempo dessa entrevista Eu não consegui achar Mas, mencionei aqui Porque você mencionou Vocês mencionaram aqui No livreto E é um disco muito importante Para quem gosta de música vocal De harmonias vocais Eu tive um grupo vocal Na época da escola E eu também Era super referência Mas é uma coisa que eu também Eu cantava num coral Aí era uma onda Essa coisa de ficar Abrindo voz É uma delícia Na verdade Eu acho que todo mundo Devia participar de coral Porque você está dentro Da harmonia ali Totalmente rolando É uma coisa Então, também rolava Essa influência do Take Six Ali já Não tinha muito apreço Por grupos vocais A gente não Tinha uma conexão grande Eu acho que o Take Six Ele foi O grupo que abriu A porta para isso E, principalmente Há uma observação De arranjo De distribuição De vozes É muito genial Geniais Geniais Os glissandos As dinâmicas Os contrapontos O baixo O agudo É tudo É tudo tão claro Tão impressionante Chear me Knowing you Stear me Chosen me Just to lead the way Hey I never Thought I would ever Stumble out of darkness Surprised of you But This time I found a goldmine In you I left Se I I I I I I I I If O cabalheiro da terra Amanhã eu tenho que trabalhar Traga-me, traga-me, traga-me água Traga-me, traga-me, traga-me mar O cabalheiro da terra Amanhã eu tenho que trabalhar Traga-me, traga-me, traga-me água Traga-me, traga-me, traga-me mar Essa foi? Dourado, dourado Ele o cabalheiro da terra Eu queria que cada um fizesse a sua resenha De cada um desses Por isso é uma resenha para cada um É possível? Delícia Eu estou adorando Posso começar por esse aqui? Por favor Esse disco do Refavela Pode significar muito para mim Mas significa para todo mundo O quanto significa para mim também Bosta para a câmera, Zé, por favor Aqui, ó E esse disco, na verdade Muita gente pergunta para a gente Quais foram as influências E quais foram as referências Qual foi a pesquisa de referência Não teve pesquisa de referência De fato para o Sim, Sim, Sim Direta Direta Mas indireta, claro que teve E esse daqui foi talvez a referência mais direta Uma das coisas, né? Me interrompendo aqui na sua Pode interromper Não, que a gente Que falou muito, né? Durante as gravações No pensamento de arranjo Não sei se você falou isso agora Que eu estava lendo aqui Mas sobre as subdivisões rítmicas Como os arranjos Eles são todos Ele pega uma célula E espalha, assim Entre todos os instrumentos E o jeito que ele canta também Então tudo E o mais incrível Que a gente estava falando Outro dia Que é isso Parece milimetricamente pensado E às vezes É muito mais intuitivo Do que qualquer outra coisa Por isso que é Perfeito Músicos tocando, né? Lembra? Ouvindo aqui agora? Claro que lembro Porque tem essa coisa De quando a gente começa A ouvir uma música E faz a lupa, né? E aí a lupa Começa a ficar milimétrica E a gente começa a ouvir O grão da música O éter que tem Entre as notas e tal Eu lembro aí o Lucas E ouvindo aqui agora E falando tipo Acabava a música E a gente falava tipo É isso Essa é a verdade O melhor lugar do mundo É aqui Bom, a Rita também foi muito influente Pro disco do Sim, Sim, Sim E o que eu acho legal Da Rita Lee O jeito como ela compõe Como ela escreve É que Ela Não tem medo De brincar De fazer mistura De poesia Com brincadeira Com sacanagem Com Ela também tem uma coisa Que eu gosto muito Que ela Adora misturar Línguas Fala um pouco de português E mistura com espanhol Baila comigo E depois ela tá Falando Pegando uma palavra Em inglês E Acho que quando a gente Tem que fazer As canções A gente também Não tem que ter Sempre a preocupação De De querer sempre Ser muito sério Lambe, lambe Diz o nome Vou lamber geral Essa frase Demorou muito Pra ser aprovada No tribunal De aprovações Do disco Do Sim, Sim, Sim Porque Parecia ser brincadeira demais Ou Zoado demais Pra se estar E na verdade Depois O Lambe, lambe Virou Acho que Quase que Uma expressão De dentro Do dialeto Do bala desejo Então Acho que a Rita ali Ela ensinou Muito nesse disco Sobre Esse brincar E com classe Com dança Principalmente Assim Se é tão bacana Quem sabe Essa transa Que tá No ar Diz logo Seu nome Se deixa queimar Porque uma coisa Tão certa Não pode Esperar 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 Essa frase veio antes do sim, sim, sim. Ela influenciou a gente até entender que talvez a coisa fosse sobre desejos, sobre lambida, sobre uma despretensão, sobre uma postura brincante perante a vida. Lúdica. Lúdica. O clima, eu acho, do Bala Desejo, em algum lugar a gente ficou imaginando o que seria. E essa capa aqui, eu acho que ela representa já muita coisa sobre o clima, sobre o que é para ser essa parada divertida, que a gente quer fazer e quer mostrar essa alegria. A gente queria trazer alegria para aquele momento. O cavaco, a percussão, o bongo desse álbum aqui, são coisas muito importantes que a gente... Realmente, referências que a gente... Vamos trazer, sabe? Linguagem de quem está produzindo música, é isso. Eu preciso disso aqui. As ondas que quebram sobre mim São as mesmas de todo lugar São as mesmas de todo lugar Faltou você. Fala da sua escolha, Dora. Bom, eu acho que eu vou começar falando da matéria-prima desse álbum, que são as músicas do Caymmi. Que assim, por si só, nos discos do Caymmi, voz e violão, já está tudo ali, né? É sagrado aquilo, assim, é quase intocável. Você pega isso e constrói arranjos incríveis por cima disso, né? Ainda mais com a voz legal. Mas os arranjos daqui, né? Os essopros, principalmente, a gente falou muito sobre eles. Tem arranjos do Donato, eu acho, e do... Menescal. Menescal toca também, Perinho Albuquerque, enfim. Sonoridade harmônica, assim, as coisas que acontecem aqui, acho que... E o timbre da voz da Gal também, acho que tudo, né? Principalmente os lugares de arranjos. E no Bala também, isso é uma grande influência dos arranjos, tipo... Foi briefing, foi briefing, assim. Gal canta Caymmi. Sopros Gal canta Caymmi. Me sinto muito, muito, já... 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 Tem uma coisa muito interessante aqui, que é... Lançar... Já o primeiro trabalho, ser lançado dessa forma, em vinil e com esse encarte aqui. Com uma... Direção visual muito interessante, muito fechada, muito bem dirigida, com... Com fotos analógicas, como vocês falaram aqui, né? E com um encarte muito bem feito. Olha que coisa incrível, pegar um disco com um encaixe assim, né? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Não, é coisa que você consegue, inclusive, na cor da bolacha. Ah, sim. Não é? Isso foi nossa escolha? Foi, foi, foi. Foi. E... Quando a gente fez o lançamento do disco, a gente já tava pensando na ideia do vinil. A gente lançou, fez essa estratégia de lançamento, que lançamos o lado A, em janeiro, de 2022. Ih, cara. E lançamos o lado B, em fevereiro de 2022. Tinha muito essa coisa da gente querer sentir a fiscalidade das coisas, sabe? Dos encontros, do momento da gravação. A gente quis gravar tudo o máximo possível ao vivo. Sentir as pessoas ali tocando junto, sabe? Criando a música ao mesmo tempo. O disco inteiro foi pensado no show. é, dar mais. Ahura! PELKOWS Podemos falar de mais Um Destaque do disco? Posso ler bassarinha? Se você quiser. Eu vou começar contando, acho que, do espírito do estúdio. Tem uma figura importante que é o Thomas Harris, que foi o baterista e também percussionista do disco. Quando a gente tava morando junto ali em Santa Teresa, já na outra fase ali de convivência, tinha uma vassoura meio antiga, assim, que quase que era uma vassoura de decoração. Não sei se ela chegava a varrer bem. De palha, né? De palha. E aí o Thomas pegou a vassoura, e a gente tava cantando a música, ele pegou a vassoura e ficou dançando e fazendo os ritmos já com ela. Caraca, é isso. Passarinha, é essa levada. Sobre os arranjos que aconteceram, eles aconteceram, hoje eles seriam outros arranjos. As músicas talvez fossem parecidas, assim, mas o lance do arranjo... O arranjo é meio o retrato, né? Como se fosse... Eu me lembro perfeitamente de tudo isso que a gente falou aqui. Ah, o Diogo, sei lá o quê, puxou aquela melodia. O Alberto teve aquela ideia, a gente falou, ele mudou. Isso é um retrato perfeito pra gente daqueles dias ali. E queria lembrar de um momento que foi a primeira vez que eu vi o Zé chorando no estúdio. É verdade. Ele se declarou pro Thomas a risa. Foram cinco dias de estúdio, de segunda a sexta, e o baile de máscara, a gente não tava conseguindo achar a música. Foi tão emocionante pra mim, assim, porque eu vi o Thomas, porque meio que dependia do Thomas pra funcionar. E o Thomas, ele olhou pra mim e parecia, cara, que ele botou a faca nos dentes, assim. Ele olhou pra mim com a cara de maluco, falando tipo, eu vou. E ele foi e fez acontecer o negócio, cara. A gente ficou gravando muito tempo, desmembrando muito a batera da música, pra poder, como ela entrava... Se entrava só o bumbo, se entrava só a caixa, como é que os pratos iam acontecer. E o cara ali com tanto esforço, esmerilhando tanto... Não, e o que eu acho lindo é que assim, era uma música... Ele não era compositor da faixa, entendeu? Ele é o baterista, só que ele vira compositor. Quando ele pega, com esse amor que ele teve, e quando acabou o negócio, foi tão chocante, porque não foi só a gente que sentiu. A galera da técnica pulou, foi uma comoção. E eu fui sair do negócio e eu entrei nesse choro, assim, compulsivo. Pelo amor que eu tava assistindo Pura, foi pelos dois. Foi pelo Thomas e pelo Alberto. Porque eu fiquei assombrado, assim, falei... Que coisa mais incrível. A gente sempre fala... O Daniel também, Conceição, o Marcel também, mas é porque a gente teve um contato ali nessa música com o Alberto e com o Tom Específico. Não tem ego. Não tem ego. Naquele momento que eles tão tocando, não é mais... Não tem um selfie ali. É a música, o serviço da música. Isso é muito bonito de ver. Música Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol que manda o chão da rua. Tão vestida quanto tua. Outro ano a gente não demora. Bala, trilhos e bandeiras. Subi pra saladeira. Saladeira? Vou lançar um desafio pra vocês. Em uma ou duas palavras. Sim, sim, sim é... Bala desejo. É tentativa. Libido. Vontade. Eu vou falar numa palavra. Liberdade. Sim. Sim. Sim demais. Muito obrigado por esse incrível bate-papo. Por esse disco tão bacana, tão necessário, nesse momento cultural do nosso país. E por vocês estarem se colocando dessa forma. E longa vida ao Bala desejo e esse processo criativo de vocês que é muito bonito de testemunhar. Obrigada. Lucas, Júlia Mestre, Dora Moreira Embalho e Zé Ibar. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. E vocês todos estão assistindo também. Espero que vocês possam ouvir o disco. Espero que gostem também. Voltem sempre ao som do vinil. Marquei. 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 Parquei. Boa noite. Marquei. Inscreva-se no canal do Canal Brasil.